Será que de alguma forma o Subaru morre de verdade? Por que será que ele não morre durante toda a história de reserva? Bom, com a segunda temporada aí, a gente já teve bastante coisa explicada pra gente. E à medida que nós descobrimos um pouco mais sobre o propósito do Subaru, os questionamentos que nós temos desde o início da história estão finalmente sendo respondidos. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre o porquê que ele não morre, você já sabe o que tem que fazer, né cara? Fica aqui comigo até o final desse vídeo. Vamos que vamos! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, desde o início do ReZero, especificamente lá no segundo arco da história mais ou menos, a gente teve aí algumas referências do Subaru ter um cheiro de bruxa nele, sabe? E além disso, a gente sabe que ele foi puxado do Japão moderno pra esse novo mundo de fantasia, receber uma habilidade que acabou tornando ele incapaz de morrer. E essas duas paradas, né? O cheiro da bruxa com essa habilidade tem uma ligação interessante aí, cara. Aliás, quase todos os eventos da série resultam no uso dessa habilidade dele ou então estão conectados aí de alguma forma com essa habilidade. Portanto, a questão aqui é, o que exatamente é essa habilidade? O que torna o Subaru incapaz de morrer? E por que diabos ele tem esse cheiro de bruxa nele? A gente vai responder isso tudo aqui depois do seu like, cara. É claro, então capricha, cara. Arrebenta esse botãozão do like. Aliás, não arrebenta ele não, cara. Porque se você arrebentar, você não vai ter o botão pra dar like nos próximos vídeos. Então, guarda esse botãozinho aí. Clica com carinho nesse botão aí, ó. Coraçãozinho pra você ter ele pra dar mais likes mais vezes aqui nos próximos vídeos. Valeu, galera. Tamo junto sempre. Vocês são fera pra caramba. Vamos que vamos. Depois que o Subaru, de alguma forma, acabou nesse mundo de fantasia novo e se familiarizou com o pessoal, né? Com a Emilia, Felt e os outros. Ele foi basicamente atacado pela primeira vez e morto. No entanto, depois que ele abriu os olhos, o tempo meio que tinha retrocedido. Ele tinha voltado pro primeiro lugar aonde ele tinha chegado antes. A partir desse ponto aí, não importava a circunstância. Cada vez que o Subaru morria, ele tinha o tempo retrocedido e fazia com que ele voltasse pra um último ponto de salvamento aí. E essa habilidade foi conhecida como Return by Death. E é a razão direta pela qual o Subaru não pode morrer, cara. Tudo basicamente é relacionado num universo paralelos. É como se quando ele morresse, ele fosse mandado pra um outro universo paralelo que foi salvo tempos antes da morte dele. Pra simplificar e ficar mais fácil, toda vez que o Subaru encontra o seu fim, o mundo continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito que ele tava. Mesmo que outras pessoas tenham tido o mesmo fim que ele, morrido junto com ele, o mundo continua do mesmo jeito. E não muda. Ou seja, apenas as memórias do Subaru são enviadas de volta no tempo, criando efetivamente uma dimensão alternativa completamente independente da dimensão abandonada. Ou seja, essas dimensões aí não tem nenhuma ligação uma com a outra, a não ser a mente do Subaru, que foi transferida de uma dimensão pra outra aí. E aí, entra mais uma questão. Como que ele fez pra conseguir essa habilidade? Quem deu essa habilidade pra ele? Vamos lá, vamos lá. Vamos falar isso aqui por partes. A Satela é uma bruxa da inveja, né? Só que, no entanto, ela e a bruxa são personalidades separadas, sacou? Ela foi responsável pela grande calamidade, e, portanto, o que aconteceu? Ela foi selada no santuário da Pedra Seladora do Mal. E depois de 400 anos, as duas personalidades dela meio que se apaixonaram por um jovem, conhecido como Subaru, que era de outro mundo. Esse foi o fator crucial. Devido a isso, ela acabou usando o seu poder pra trazer o Subaru do mundo pra Lagúnica. E nesse meio período aí de teleporte, ela deu pra ele uma habilidade chamada de Return by Death. Ela queria que ele salvasse a vida das pessoas próximas a ele e ganhasse a felicidade no processo, encontrasse o verdadeiro caminho da felicidade. O ponto é que, quando ele retorna no tempo, ele não vai pra um ponto especificamente fixo. Ele sempre retorna com pontos atualizados, o que torna, inclusive, semelhante a um sistema de pontos de salvamento dentro de um jogo. Pô, você com certeza já jogou um jogo, tava jogando lá, e você morreu e voltou. Salvou o jogo, você para num ponto específico do jogo, salva. Ou tem o save automático, que no caso do Subaru é o save automático, que salva automaticamente aquele ponto específico pra ele voltar num universo diferente. E, cara, isso aí se encaixa totalmente com a pista do cheiro da bruxa que tem nele, que a gente falou lá no início do vídeo. Nos primeiros episódios, a gente vê constantemente uma conversa aí sobre o Subaru ter um cheiro de bruxa dentro dele, né, saindo dele. E, na verdade, essa foi a principal razão pra animosidade inicial de Ren Han. Embora ninguém tivesse ideia de por que que ele tinha, de fato, a bruxa da inveja, também conhecida como o cheiro da estela no corpo dele, conforme a série progredia, isso se tornou mais aparente pra gente. A gente viu que ele tava constantemente em contato com ela por meio da habilidade, da própria habilidade do Turned by Death. Ou seja, o Subaru sempre foi associado à bruxa, e, portanto, tinha nele o cheiro dela. Além disso, toda vez que ele morria ou tentava contar pra alguém sobre o retorno pela morte, o cheiro ficava cada vez mais forte. Mas isso não era relacionado exatamente só ao cheiro. Na verdade, havia uma maldição associada a essa habilidade. A habilidade meio que vem com o seu conjunto de regras próprias, sacou? E quando, por exemplo, as regras são quebradas, leva a graves penalidades. A regra principal é que o Subaru nunca pode revelar essa habilidade pra qualquer outra pessoa. Mas existem pessoas que sabem sobre essa habilidade. Só que aqueles que sabem sobre o retorno pela morte são poucas pessoas e tão distantes entre si. Se a gente excluir aí o detentor das habilidades e as bruxas do pecado, apenas Roosevelt e Puck sabem sobre isso. Pelo menos no anime, né? A inteligência e o intelecto de Roosevelt estão simplesmente além dos limites humanos. Quanto Puck é uma entidade que se aproxima da divindade. Então, por isso que eles sabem. Mas além desses dois indivíduos, ninguém nem remotamente suspeita que o Subaru tenha qualquer outra habilidade além do seu humor espirituoso e barato. Tá, tá, mas peraí. Mas o que acontece se ele tentar contar de fato, então? Se ele fizer isso, o coração dele seria agarrado pela mão invisível dessa tela, que pode servir como um aviso. Ou então, como em alguns outros casos, né? A morte dele. Isso é visto quando ele, inclusive, tentou contar pra Emilia sobre essas habilidades lá nos primeiros episódios, cara. Pois é. E a segunda maldição é que qualquer pessoa que souber que ele conseguir contar disso pra ela, a pessoa tem uma grande probabilidade de morrer. Então, eu acho que é algo que ele não ia querer fazer pra contar pra pessoa. Pô, perder um ente querido assim seria complicado, né, cara? E a última, né? Que é a terceira maldição, é que se ele tentar revelar o Return By Death, a densidade do Witch Factor aumenta por um curto período de tempo. O que acaba atraindo qualquer Demon Beast da área imediatamente pra cima dele. O que seria, basicamente, um problema pra ele. Que ele não pode usar a magia, né? Pra não dizer que ele não pode usar a magia, inicialmente ele até começou, tava animadaço lá, conseguia usar e tal, com todas as perspectivas da magia. E com a ajuda da Puck e da Emilia, ele aprendeu a usar essas magias. Só que isso funcionou até certo ponto, né? Porque a habilidade natural dele era a magia In. E por isso, consequentemente, ele acabou aprendendo o Shamaki como espírito. No entanto, depois de certos eventos lá no santuário, o Subaru rompeu o seu portão aí, lançando uma magia estressante, né, cara? Embora originalmente não fosse um problema pra ele, né? Mas ele tava se recuperando ainda do incidente da besta demoníaca. O que acabou adicionando mais pressão ainda ao portão dele. Justamente por isso que o Subaru acabou não podendo mais usar a magia por conta própria. E aí, faz até a gente pensar. Então, nesse caso, o Retorno pela Morte seria uma autoridade dele, já que ele não usa magia? Não exatamente. As autoridades são habilidades únicas originadas das bruxas do pecado. Elas são nomeadas de acordo com as bruxas das quais estão conectadas. Então, mesmo que essa seja uma habilidade essencialmente concedida por uma bruxa, ela não é uma autoridade da bruxa. E embora ela seja verdade que concede ao Subaru uma quantidade quase que infinita de segundas chances, a habilidade Returned by Death imediatamente levanta mais uma questão pra gente. Será que ela torna o Subaru imortal? E a resposta é simples. Não, galera. Em primeiro lugar, a habilidade foi concedida pra ele por quê? Justamente pra ele tornar mais fácil de encontrar a felicidade, salvando seus companheiros, né? De ele realmente saber o que seria a felicidade. E seria muito contraditório se o Subaru não morresse naturalmente depois de alcançar a felicidade, né? Ou seja, se o Subaru morrer satisfeito e feliz sem nenhum arrependimento, aí sim, com certeza, ele vai permanecer morto pra sempre. Então, ele não é um cara que a gente pode considerar imortal. Agora, querido Otaku, já comenta aqui embaixo, cara, alguma dúvida que você teve e alguma sugestão também pro próximo vídeo, cara. Então, deixa aí embaixo nos comentários. Manda pergunta pra mim aqui de animes, cara. Faz as perguntas que eu vou fazer uns vídeos pra vocês. Eu sempre leio todos os comentários, galera. Então, não se acanha, lança esses comentários. E, é claro, não esquece de se inscrever no canal aqui do lado, mano. Aperta aqui, se inscreve no canal, porque não tem graça, né, cara? Eu gosto de responder as perguntas. Aí você manda a pergunta aqui. Aí eu respondo a sua pergunta com o vídeo. Você não tá inscrito? Como é que você vai acompanhar? Tem como, pô? Aí não dá, não pode. Imagina só quantas perguntas o pessoal tá fazendo aí que você tá perdendo, tá ficando de fora, cara. Então, para com isso, mano. Pra isso, você tem que chegar a se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações dos vídeos quando sair vídeo novo aqui no canal também. Beleza? Galera, tamo junto sempre. Vocês são demais. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Fui!